Essa aqui caiu, né? Já ficou nervosa. Já ficou nervosa, ela caiu. A Piper não tinha como escapar. É o momento que você vai pra cadeia por causa de mulher, querida. É agora que a tua vida vai virar de cabeça pra baixo. Hoje é dia de Orange is the New Black, mas é quarta-feira, então... Como assim? É Orange. Orphan foi outro dia. Se você já pediu para este canal trazer Laranja é o Novo Preto, hoje vocês vão garantir muitos momentinhos de Orange is the New Black. Já assisti essa série já. Eu não acompanhei toda ela, porque como muitas séries da Netflix, depois da quarta temporada, fica um cocô. E digamos que essa aqui, ela ficou um cocô. Tá cheio estranho, né? Mas as primeiras temporadas são... Assim, ó, Oscar. E são maravilhosas. Então hoje a gente vai ver algumas ceninhas pra matar a saudade da risada de Orange is the New Black. Fica comigo nesse vídeo. Eu chamo a vinheta e a gente começa. E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Hoje é dia de... Laranja é a cor mais que... Opa, não. Azul é... Ai, confundi tudo. Orange is the New Black. Laranja é o Novo Preto. Hoje nós vamos cobrir algumas sininhas, então você já se inscreve aqui no canal. Maia, isso você não... Alguém assiste dublado e aparece Laranja é o Novo Preto? Eu gostaria muito de... Isso dá processo. Isso dá processo. Por danos morais. Por danos morais. Se inscreve nesse canal, já deixa o like no começo do vídeo e não esquece de ativar o sininho pra lembrar sempre que tem vídeo novo aqui no canal, de segunda a sexta. Já bota aí no seu celular. Bota aí um alarme de 19 horas que tem vídeo aqui. Só um pouquinho, gente. Você não pode assistir essas coisas. Tem gente se pegando. Ai, meu Deus. Hoje eu não vou mais gravar, eu fico aqui por cima. Vamos começar pela ceninha que elas se conhecem. Ela tá pro grande emprego num bar e a Alex, muito safada, já fica de olho. Ó, daí ela vai tentar o trabalho ali, não consegue. Foi da época, esses cabelos. E aí chegou a sapatão master. Meu Deus, a Alex, nessa temporada, era a voz da Alex. Alex, é rouca e é muito sexy. A voz dela é tipo assim, sabe? Sempre fui rouca. Mas o cigarro me prejudicou muito. E ela é enorme. Ai, elas eram muito fofas. Ó, ela é muito boa no flerte. Muito boa. Essa aqui caiu, né? Já ficou nervosa. Já ficou nervosa. Ela caiu. A Piper não tinha como escapar. É o momento que você vai pra cadeia por causa de mulher, querida. É agora que a tua vida vai virar de cabeça pra baixo. Ai, elas eram muito piquiticas, né? Eu fiquei muito confusa no começo. Porque, ao mesmo tempo que eu achava elas muito fofas, era muito bizarro pensar que, do nada, a mina aí era envolvida com o tráfico internacional. Comparar na cadeia é muito complicado pra mim. Porque eu sou uma pessoa que gosta de histórias românticas, de histórias fofinhas. Só que é uma coisa fofinha muito pesada. Porque é cadeia. E aí eu acho que eu parei um pouco de assistir porque começou a ir pra um lado muito pesado. Possei morreu, sabe? Tipo... Você vai falar de pussy. É, a pussy. É a pussy. My name is Possei. Quando ela morreu, é muito pesado. E aí, eu não sei, eu comecei a ficar assustada. Porque, apesar de chipar muito e adorar as histórias, não só delas, tipo, mas de várias outras detentas... É, quando começa a aprofundar a história, tipo, começa a ficar pesada e eu ficava assim, cara. E aí eu ficava meio assustada. Porque eu sou um nenê. Eu sou um baby. Quem é você? Who are you? A sua futura perdição. O que você faz, Alex? Mano, eu tô falando agora. E o que você faz? Eu trabalho num cartel internacional de drogas. Já falou de cara. Mas a Piper, tipo... Mas eu ficaria... Eu ficaria preocupada. Só que é difícil, né? Você olha pra Alex. Se uma Alex chegasse em você e falasse desse jeitinho, você iria virar as coisas embora ou você iria cair na rede? Fica aí, pergunta para os inscritos. Se a Alex existisse na vida real, trabalhasse por um cartel internacional de drogas e chegasse pra você, você quer... Ai, parecia. Você iria ou você não iria? Dá até um arrepio, você é louco. Fica aí um questionamento. Cara, olha a Alex. Eu iria, mas não ia trabalhar pra ela. Tá que meu, tu tá se envolvendo com uma pessoa num negócio muito perigoso. Então eu não iria. Querendo ou não, cara... Eu ia tirar ela dessa vida. Tu ia tirá-la da vida de cartel internacional de drogas. Tu ia, amor. Por que tu me tirou do cartel internacional de drogas? Ô, Maca! É, antes da Esther... Eu trabalhava no cartel internacional de drogas e hoje eu tô aqui com o YouTube. Olha que atolada. Aí elas já vão, né? Elas já vão. E aí eu lembro que chega... Tipo, morada da Alex e dá um soco. Tu lembra disso? Olha. Do nada chega na morada e ela dá um soco nele. Ela tá pelada na cama. Para, Sylvie! Ela disse, eu moro aqui. Peraí, mas ela... Ela tava namorando? Ela tava traindo a namorada? Eu também não lembro. Ela mora aqui. Você sabe que eu acho louco? Ó. Se eu tô contigo... Você tá comigo? Se tu me trai com outra pessoa... Não vou me trair com outra pessoa. Eu vou bater em ti. Tu iria bater em mim? Sim. Não tá pelucado assim, só pra se ligar? Mas por que a pessoa bate na outra pessoa? Tipo, quando os maridos traem, as meninas vão lá e cagam outra mulher a pau. É, não faz sentido. Tipo, bate em quem tá contigo. Mas não bate. Vira as costas. Eu acho que... Sabe o que é? Eu ia virar as costas. Eu sou esse tipo de pessoa. Tipo, eu não quero brigar e discutir. Mas eu nunca vou te trair. Tá, mas não tá. Mas se você é outra pessoa... Tipo, eu nunca sou essa pessoa que vai fazer barraco que vai ter dedo na cara. Entendi. Eu ia virar as costas e deu. Nunca mais a pessoa vai me ver na vida. Tá, só que... Ó, o que ela tá falando? Mas a guria falou que ela é namorada dela, porque eu fiz leitura labial. Ela falou que... Ela falou que é namorada da Alex. E ela mora ali. E a Alex fala assim, ela mora aqui. E ela tá triunfando com o Piper. Vai ver, ela achou que é namorada. E é demorável voltar. Errado. É muito errado. Errado. Como é que é relacionamento quando não é monogâmico? Como é que fala? Como é que fala? Como é que fala? É relacionamento aberto? Não, não. Relacionamento aberto, não. Só com a... Se não é moligâmico, de acordo com a história. É moligâmico. Eu ia dizer que se é mono, é poli. Poligâmico. Silvi. Silvi. Mano, eu tô muito conf... É sua namorada? É complicado. Eu gosto da comédia que tem nas primeiras temporadas. É muito bom. Cara, isso é muito desconfortável. Eu adoro essa série. Aí ela volta, tipo, pra um bar e aí ela vai reencontrar a Alex depois de um tempo. E eu acho que a Alex não vai mais estar namorando. Mas tá com outra aí, ó. É, tá com outra. É que é a Alex, né, mano? A Alex é uma coisa complicada. Ó, mas ela tá querendo se esconder, ó. Vou me esconder aqui e ninguém vai me achar. É namoradinha. Namoradinha? Tu vai ver. Não se aguenta, né? Não se aguenta. Ih! Hi! Hey! O que você está fazendo aqui? Eu só... Eu ouvi sobre a Brasca. Oh. Você? É surpreendentemente sexo. Que raiva! Elas são muito fofas juntas. Tem uma química surreal. Eu fiquei desacreditada que a atriz que faz a Alex é heterossexual. Ela tem que ser no mínimo bissexual, pansexual, não sei. Não pode que ela é heterossexual. Não sou sapatona não, meu amor. A genética dela chama caminhoneira. A ciência explica que a gente não é homossexual, ou bissexual, pansexual, transexual, à toa. Tipo, tem um lance no cérebro. E isso contribui pro jeito que a gente é. Entendeu? É uma vibe. É o cheiro de couro, que eu chamo. Que cheiro é esse? Cheiro de couro. Entendeu? Olha aqui, ó. Dá a mão. Dá a mão. Ó. Cheiro de alho. Mas de couro também. Não tem problema. É a minha. É a minha que tá com cheiro de alho. Tá? Olha a minha mão com cheiro de alho. Nossa, cara. A Piper é muito atolada da Alex. Super compreensível. Ai, gente. A Alex também super atolada na Piper. Ela tá falando o problema, assim, elas fizeram essas regras. As regras têm que ser quebradas. Banheiro. Cara, ela tá falando. Se aquela é a sua futura mulher. Eu vou embora. Mas, tipo, elas estão com muita vontade. Isso aqui de desvaneza é bom, como é da outra. É, siga. Se aquela é a sua futura mulher. Atolada. Atolada. Atoladíssimas. Ó, ó. Eu fico nervosa? Eu tô nervosa? Tu não tá nervosa? Eu tô nervosa. Uh, essa frase é top. Tu ouviu? Não, né? Ah, é? Eu quero sentir, tipo, qual é o seu gosto. Que putaria é essa? Para de ser assim, promíscua. Que isso, gente? Que isso, cara? Que isso? Amor. Eu tô tendo um leve gay panic aqui. Alex ficou... Chorou, né? Chorou embaixo. Aguaceira. Aguaceira. Aquela chuva que cai com gosto. Dá play aí. Quero ver. Vai chamá-la para o banheiro. Vai para o banheiro. Vai chamá-la para o banheiro. O banheiro é clássico, meu. Não se aguentou? Não se aguentou? Banheiro. 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 Fecha a porta. Fecha a porta. A tua noiva está lá fora. E daí elas começam o relacionamento delas. É, daí tipo, elas vão começar o relacionamento delas. E ela vai fazer aquela grande merda. Ter levado as drogas lá para a namoradinha. Cara, eu acho muito louco isso. Porque assim, ó. Analisando. Ela vai trabalhar, tipo, ajudando. Mas ela fez isso uma vez. Foi uma vez que ela, tipo, levou a droga lá no aeroporto, lá para outro lugar. Foi uma vez. E isso, tipo, comprometeu a vida dela inteira. Eu acho muito louco. Não dá nem para levar a droga para a namorada lá na outra cidade. Que tóxico, né? Tem que parar. Tu vai ter que parar. Ah, e o momento que ela dança. Olha a dancinha dela. Olha a dancinha dela. Tu não lembrava de um dos melhores... Olha, ela está lendo um livro. Vem aqui. Tipo, Mortal Kombat. Get over here. A Alex seria uma ótima personagem no Mortal Kombat. Ninguém ia conseguir bater nela. Get over here. O mais engraçado da série é quando... Tipo, porque depois que ela termina com a Alex, ela vai ter um relacionamento com o cara. E aí, esse cara vai visitá-la na cadeia e ele quer conversar com a Alex. Porque daí ele descobre todo o rolê. E aí, tipo, a Alex chega e ele fica assim... Meu Deus, o tamanho dessa mulher. Ele se caga todo. Quando ele der o tamanho da boneca... Tu não lembra dessa parte? É muito bom. É muito bom. Porque ele é muito bundinha. O cara que ela era casada. Isso. Ele é muito bunda. Ele é muito bundinha. E aí, ele chega assim... Chega a Alex, assim... Muito grande. Muito fodona. E ele fica assim, ó... Sim, ele é um banana. É muito bom. É nesse momento que ele se dá conta que ele perdeu a mulher dele dentro da cadeia, né? Porque ele não tem como competir com a Alex. Ninguém consegue competir com a Alex. Eu quero aquela parte da igreja que é muito boa. Essa parte é muito boa. A Piper tava na solitária. E quando ela sai da solitária, ela diz... Dane-se. Ó. Ela tá com fogo no zóio e na periquita. É muito boa essa parte. Não, 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 não. Vamos na igreja, gente. Na igreja fazer isso. Eita! Ui! E esse sutiã é o máximo sutiã da... É da cadeia. É da cadeia. Gente! A gente tava tentando abrir, não conseguiu. E desistiu? Ai, eu adoro essa série. Eu fiquei até com saudade de assistir. Mas a gente tem uma lista grande pra assistir antes de rever. Orange is the New Black. Ó. Se você curtiu esse reactzinho, a gente já é lembrando algumas cenas de Orange is the New Black. Você deixa like nesse vídeo, se você ainda não deixou. E não esquece de compartilhar. Diga e deixe aqui nos comentários. A gente vai ter muito react ainda essa semana, semana que vem. E não esquece que a gente tem vídeo de segunda a sexta, beleza? Beleza? Um beijo bem grande. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.